Olá, gente! Boa tarde! Alunos da EJA, alunos do primeiro segmento, sejam todos bem-vindos à minha aula de português. E eu tenho certeza que hoje vocês vão interagir bastante com essa aula, porque diz respeito muito de algo que vocês conhecem bem. Apresentando as nossas multiplicadoras Clésia, Laís e eu, Nádia Lopes. Para começar, como sempre, a gente gosta de trazer sempre uma mensagem para vocês, para a gente pensar, refletir, pensar sobre a vida. E essa mensagem diz assim, ó, não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. É uma mensagem simples, mas que traz uma motivação muito importante para você aí, que está querendo desistir, que não quer continuar, que está achando difícil continuar no ensino híbrido e que quer modificar e que não quer continuar. Eu te peço que não desista da escola, que não desista dos seus sonhos, que não bote limites naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Continua com a gente, vem assistindo nossas aulas, vem participando, que eu tenho certeza que a gente tem como acrescentar para o teu conhecimento, como agregar o teu conhecimento, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre cantigas de roda. E esse é um tema que os alunos da educação de jovens e adultos gostam muito, falam muito, faz parte do repertório de muitos alunos quando criança. Então, por isso, eu tenho certeza que a gente vai interagir, vai aprender bastante, tá bom? Você sabe o que são cantigas de roda? Quais cantigas de roda você conhece, fizeram parte da tua história, da tua infância? Qual foi a última vez que você cantou uma cantiga de roda? Qual foi a cantiga de roda que fez parte do teu repertório de vida? E quais lembranças essas cantigas elas trazem para a tua memória? Fala aí para mim, fala aí para os teus professores, fala aí para as pessoas do teu convívio. Relembra hoje, que tal você chegar em casa e lembrar com todo o teu neto, teus filhos, as cantigas que você cantava quando era bem pequenininha, o que tal fazer esse exercício hoje? Do alecrim dourado à barata com suas saias de filó, da rua com pedrinhas de brilhante ao boi da cara preta, as cantigas ficam guardadas em nossa memória, mesmo que não as cantemos há anos. Essas expressões culturais brasileiras fizeram parte da nossa infância e também fazem parte da infância de nossos filhos, talvez com menos intensidade, né? Porque a gente sabe como as crianças, como os jovens, eles estão, na verdade, mais conectados hoje em dia com as tecnologias, né? Mas a gente precisa incentivar, a gente precisa levar o exemplo para as nossas crianças, mostrar para eles, fazer uma roda de conversa, mostrar como era a tua infância, com quem você brincava, de que você brincava, cantar umas cantigas de roda, porque às vezes eles não gostam, porque eles não tiveram acesso, eles não conhecem, né? Então, não é raro nos pegarmos cantarolando de vez em quando essas cantigas. Entretanto, é interessante saber o que é uma cantiga de roda para que possamos transmitir esse conhecimento. As cantigas de roda são músicas que fazem parte do folclore brasileiro e, portanto, traduzem o conhecimento popular, passando ao longo de várias gerações. Além disso, como o nome sugere, o objetivo é que sejam cantadas em roda, com as mãos dadas e girando, em uma brincadeira simples, mas muito divertida. Quem é que não já se deliciou brincando de roda, cantando uma cantiga, fazendo uma brincadeira? Muitas dessas brincadeiras estão atrelas à música, à dança, e ao próprio brincar, se divertir em grupo. Hoje é muito comum, é muito incomum a gente ver esse tipo de brincadeira nas ruas, mas há algum tempo atrás não era nada incomum, era bem frequente a gente ver crianças descalços nas ruas brincando. Hoje a nossa realidade é outra, mas vocês podem proporcionar às crianças das casas de vocês essas vivências, tá bom? Com letras simples e cativantes, elas são pensadas especialmente para crianças. Porém, mesmo com toda essa simplicidade, é difícil segurar o desejo de querer dançar e girar junto com os pequenos, já que isso pode nos lembrar do tempo em que éramos crianças. Então, como era bom, imagine, eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos, faça um momento agora, assim, de poder lembrar, de poder fazer um retorno à tua infância, a pensar, volta aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, volta aí ao passado, lembra da rua da tua casa, talvez essas ruas não eram assaltadas, calçadas, eram ruas de terra abatidas, eram ruas buracadas, mas quanto amor era possível enxergar, né? Faz uma viagem a esse período, relembra as roupas, as pessoas, relembra os amigos, e pense em uma música, uma cantiga de roda, que te fez, assim, realmente te transporta para esse lugar, te transporta para essa época, para esse momento, que tal a gente relembrar essa música? Essa música, ela faz parte, né? Até hoje, ela faz parte das escolas, das ruas, das praças, quantas crianças não cantaram, não se divertiram com essa música, né? Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama, solidão, dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou, meu coração. quem é que nunca ouviu essa música, gente? Claro que a voz aqui da Pro não está com nada, mas aqui não é nenhum The Voice, né? A intenção é a gente poder relembrar, reviver o passado, e entender, né? Que as cantigas de roda, de roda, elas são um tipo de texto, né? Fazem parte do gênero textual, e ela, além dessa memória afetiva, elas contribuem muito para o processo de escrita, porque são cantigas fáceis, que já estão no imaginário, na cabeça, na lembrança das pessoas, e aí passar para o papel é mais fácil, porque você só vai pensar em como escrever, porque a letra você já conhece. E essa aqui, ah, essa aí eu tenho certeza que meus alunos vão lembrar, né? Teresinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos de chapéu na mão, O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Então, é, a gente brincava, né? Essa música faz parte desse repertório oral, mas também das brincadeiras, fazem parte do folclore, né? Da nossa região, e além de ser uma música, né? A cantiga de roda, além de ser música cantada, ela também faz parte das brincadeiras, porque as pessoas, além de cantarem, elas brincavam também. Essa aqui, todo mundo lembra, né? Do peixinho, vocês conseguem lembrar dela? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, pastores dessa aldeia. Então, gente, cantiga de roda é uma delícia. A gente brinca, a gente canta, a gente dança. E eu tenho certeza que vocês lembram de muitas, muitas, muitas cantigas de roda, tá bom? Então, nessas cantigas de roda que a gente acabou de ver, aparecem escritas algumas palavras com ne-h. Agora, a gente vai estudar um pouquinho como a gente pode escrever essas palavras, tá bom? Então, a gente vai estudar um pouquinho essa composição dessa sílaba, onde a gente tem o H junto com a letra ne. Então, a gente sabe, né, que a letra ne, ela, quando a gente está com as vogais, ela tem um som, né, quando a gente tem o ne-a, a gente forma a sílaba na, mas quando tem o H no meio, olha só, gente, o H, ele contraria a própria regra, porque a gente costuma dizer que o H não tem som, mas ela não tem som quando ela está exclusivamente com a vogal, as vogais, A, E, I, O, U, né? Porque se o H estiver na frente do A, no início da palavra, a gente vai ler A. Se o H estiver com E no início da palavra, a gente lê E. Se o H estiver com I, I. Se estiver com O, O. Se estiver com U, U, tá? Mas, nesse caso, ela consegue modificar. Ela consegue modificar toda a palavra. Olha só, aqui nós temos a palavra MIM-NHA. O ne-H, ele se transforma. Se não tivéssemos esse H aqui, a gente ia ler MIM-NA. MIM-NA. Mas como nós temos o H no meio, a gente fala MIM-NHA. MIM-NA. Aqui embaixo, vamos tentar ler essa palavra, gente, ó. PÉ. Acompanha comigo. PÉ. D-R-I. Como é que a gente fala quando a gente tem uma palavra onde nós temos três letras? A letra D, a letra R e a letra I. Então, a gente fala DRI. PÉ. DRI. Olha o ne-H de novo. Ne-H-A. Como é que a gente fala? Ne-H-A. NH-AS. PÉ. DRI. NH-AS. Nós temos a composição aqui, a escrita da palavra PÉ. DRI. NH-AS. Logo aqui em cima, ó, nós temos outra formação, outra palavra, ó. C-O-ME. Como é que a gente fala? Quando a gente tem o C-O, a gente fala CO. Mas quando a gente tem o complemento da letra ME, olha só, a gente vai juntar essas três letras e formar COM. COM. PÁ. NI-A. N-H-I. NI. NI. COM. PANHIA. COMPANHIA. E lá embaixo nós temos, ó, TÉ-RÉ-ZI. Porque o C tem som de Z. T-E-R-E-ZI. N-H-A. Como é que a gente fala? NI-A. Então aqui nós temos a palavra TEREZINHA. Vamos contar quantas letras a gente tem aqui onde tem a palavra MINHA, olha só, UMA, DUAS, TRÊS, QUATRO, CINCO. CINCO letras. Aqui embaixo nós temos UMA, DUAS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO, NOVE. A palavra PEDRINHAS TEM NOVE LETRAS. E a palavra COMPANHIA, vamos tentar ler, é CONTAR UMA, DUAS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO, NOVE. NOVE letras. Aqui embaixo, UMA, DUAS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO, NOVE. NOVE letras, tá? Então a gente tem que perceber, quando a gente vai fazer a leitura das palavras, a gente tem que perceber como a gente deve agrupar as letras para formar sílabas e realizar a leitura, tá? E importante que vocês lembrem, peço aos professores de vocês que façam alguns exercícios com as palavras, com textos, onde tem palavras com o NEH, para que a gente possa exercitar, né? Estudar um pouco mais, relembrar. E aqui, eu trago para vocês um exercício de separar as sílabas. Nós sabemos que a palavra é composta por letras, sílabas. E aqui, eu vou chamar, convidar vocês para a gente separar, tá bom? A primeira palavra, nós temos aqui escrita, NINHO, NINHO, Aí aqui a gente tem a separação de sílabas, ó, NINHO, NINHO. Quando a gente vai separar sílabas, é importante a gente perceber o movimento da nossa boca, e pode até bater balma para a gente perceber. Ou a quantidade de movimentos que nós fazemos para falar a palavra, é a quantidade de sílabas correspondente. Aí, por exemplo, eu tenho o nome NINHO, Aí tem o NINHO e o NINHO. Então, é uma palavra formada por duas sílabas. Depois, nós temos aí, ó, VI, NINHO. Nós temos aqui a palavra VINHO. 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 Quantas letras nós temos, quantas sílabas nós temos, gente? Duas. VINHO, certo? Próxima palavra, vamos tentar ler comigo, Vamos tentar ler para que vocês fiquem bem, 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 bem espertos. Ó, NINHO. Como é que a gente pronuncia a sílaba NINHO? NINHO. MININHOCA. MININHOCA. Então, aqui a gente percebeu, ó, MININHOCA. Aqui nós temos três sílabas, certo? Aqui eu tenho a outra palavra, olha só. SÁ-PA-TI-NHO. 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 Quantas sílabas nós temos? SÁ-PA-TI-NHO. Nós temos quatro sílabas. Vamos ver a próxima. Nós temos aqui, ó, vamos ler comigo, ó, gente. Tentem ler, vão observando essas palavras para que vocês compreendam a leitura, ó. PÁ-MÔ-NHO. PÁ-MÔ-NHO. Nós temos aí a palavra PÁ-MÔ-NHO. A próxima, ó, gente. CÚ-NHÁ-DO. CÚ-NHÁ-DO. MANHÁ-MÔ-NHO. MANHÁ-MÔ-NHO. CÁ-MÊ-NHO. CÁ-MÊ-NHO. E aí a gente vai separar essas sílabas, tá bom? As sílabas dessas palavras. Aqui eu tenho, ó. PÁ-MÔ-NHÁ. PÁ-MÔ-NHÁ. Quanta sílaba, gente? PÁ-MÔ-NHÁ. Nós temos uma palavra formada por três sílabas. CÚ-NHÁ-DO. A palavra CUNHÁ-DO a gente forma, a gente separa ela com quantas sílabas? Três sílabas, né? CUNHÁ-DO. A próxima a gente tem MANHÁ. MANHÁ. É uma palavra formada com duas sílabas. MANHÁ. Temos também a palavra CAMINHO. CAMINHO. Aí a gente percebe que a palavra CAMINHO tem três sílabas. E a gente vai jogar um pouquinho agora. Vamos jogar, vamos brincar, pra gente ver como é que a gente forma essas palavras, tá bom, gente? Pra gente estudar um pouquinho e a gente treinar um pouco a utilização, né? A escrita de palavras com N-HÁ. Então a gente vai ver aqui como é que ficam algumas palavras quando a gente usa o N-HÁ. E algumas palavras quando a gente não usa o N-HÁ. Combinado? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar a participar, né? Desse jogo. Então vamos lá. O nome desse jogo é VERDADEIRO ou FALSO. Então vamos começar. Aqui diz assim, ó. A palavra GALINHA é com ou sem. É com o N-HÁ. A palavra GALINHA. Eu queria também que vocês fizessem algumas atividades de leitura descrita junto com os professores de vocês. Formação de palavras utilizando, né? Eu sei que ainda tem muitos alunos que ainda têm essa dificuldade de escrever, de ler palavras com essa dificuldade ortográfica. Não é algo do outro mundo, não é algo tão difícil, mas é algo possível da gente estar trabalhando. E aí eu convido a vocês, né? Pra que a gente possa treinar um pouco, estudar a formação dessas palavras. E agora, tá mostrando agora pra vocês, né? Como é que a gente vai jogar. Vamos começar. Nós temos aqui algumas palavras, né? Que são escritas com N-HÁ, L-HÁ e C-HÁ. Então aqui eu tenho ARANHA. ARANHA. Uma palavra que a gente escuta o som do N-HÁ. Ó. N-HÁ. COELHO. Esse LHÁ, vocês conseguem identificar o N-HÁ, o L-HÁ ou C-HÁ, ó. LHÁ. Tem o som do LÊ, do NÊ ou do C-HÁ. COELHO. É fácil de identificar esse som do LÊ, não é? LHÁ. MILHÁ. O nome MILHÁ. A composição que vocês escutam, qual é o som que prevalece quando a gente vai escrever, quando a gente vai pronunciar a palavra MILHÁ. Ó o som do LÊ. LHÁ. MILHÁ. CHAPÉO. Fazendo uma revisão aqui, né? As palavras que são formadas pelo N-HÁ, L-HÁ e C-HÁ. Então a gente ouve a palavra, a gente fala, escuta o som e percebe qual é a letra que forma. CHÁ. CHÁ. PEL. CHÁ. A gente tá ouvindo o som do X. Então a gente sabe que o X, o som do X, também é representado pela letra C-H, tá bom? CACHORRO, gente. Ó o XÓ, XÓ, XÓ. É o som do C-H, do X. UNHÁ. Olha o NHÁ. Quando a gente fala NHÁ, a gente tá conseguindo ouvir o som do N-HÁ. MOCHILA. Esse XI é claramente escrito com C-H, não é? REPOLHO. O LHÁ, gente, ó o som do LHÁ. LHÁ. CHUPETA. CHÚ. Olha o som do C-HÁ. JOANINHA. JOANINHA. Olha o som do N-HÁ. CAMINHÃO. NHÃO. NHÃO. Olha o som do NÊ, gente. NÊ. BOLIXÉ. CHÉ. O som do C-HÁ. OVELHA. Vocês acham que ovelha é com NÊ-HÁ. LHÁ, o C-HÁ. LHÁ. LHÁ. BANHEIRO. BANHEIRO. O NHÉ. NHÉ. NHÁ. E TOALHA. Olha o som do LÊ. Veja como foi fácil a gente identificar através dos sons que a gente escuta. Então, olha só, nós acertamos todas as palavras. Tá certo? E aí eu convido a vocês para continuarem pesquisando tipos de jogos, jogos que podem ajudar na formação de palavras, atividades feitas pelos professores. Peçam que os professores executem com vocês jogos que facilitem a compreensão, leitura de palavras. Então, eu tenho certeza que com esse exercício de tentar, de testar, vocês irão conseguir, né? Porque não é uma competência difícil de se alcançar, mas a gente precisa analisar as palavras, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, praticar muito a leitura. Quando a gente pratica a leitura, a gente tem uma facilidade maior de escrever. Então, continue tentando, peça ao professor para estar revisando, tá? Esses conteúdos com vocês, porque isso vai facilitar muito a compreensão de como escrever, de como ler. E aí, vocês vão conseguir também, de maneira mais fácil, ler, escrever. Porque a nossa língua portuguesa, o nosso português, ele tem muitas palavras formadas por dígrafos, encontros consonantais, encontros vocálicos, e que é preciso estudo, é preciso uma exercitação, é preciso muita leitura, para que vocês, de fato, assimilem esse conhecimento e adquiram e percebam esse conhecimento, tá? Pronto, então vamos lá, gente. Para encerrar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês um jogo, para que vocês treinem mais um pouco, estudem mais um pouco, e facilitem a compreensão, né? A gente sabe que muitas palavras na língua portuguesa, elas são formadas por dígrafos, encontros vocálicos, encontros consonantais. Então, eu vou compartilhar com vocês esse jogo, para a gente encerrar a nossa aula, e para exercitar um pouco mais a formação, escrita e leitura de palavras, tá? Então, aqui nós temos esse jogo. A palavra, gente, galinha. Vocês conseguem ouvir o som do Neh? Palavra galinha, a gente escreve com Neh. Aí, a gente tem a palavra Minhoca. O Nho, vocês conseguem ouvir o som com ou sem? A próxima, ó, Estrelinha, tem o Neh, olha o Nha. Aqui nós temos, também, a palavra Pintinho. A gente consegue ouvir também o som do Neh. Borracha, não tem. Queijo, não tem. Sapato, também não tem. Então, gente, eu vou deixar para vocês, né, as sugestões dessa brincadeira, a sugestão dessas atividades. Eu queria muito que vocês entrassem em contato com os professores de vocês, para que vocês pudessem exercitar, fazer muita leitura. Como é que a gente aprende a ler? Como é que a gente aprende a escrever? Lendo. A gente só aprende a ler, a gente só aprende a escrever quando a gente lê, quando a gente escreve. Se a gente não lê, se a gente não escrever, a gente não aprende. Por quê? Esse é um conhecimento que exige que a gente esteja sempre realizando. Então, no momento que a gente lê, a gente aprende a ler. No momento que a gente escreve, a gente melhora a nossa escrita. Então, o tempo todo a gente precisa estar fazendo esse exercício de ler, de tentar ler. Mesmo que vocês, a princípio, não consigam, mas vocês precisam estar fazendo o quê? É exercitando, treinando, vê uma placa na rua, tenta. Vai para um restaurante, vai para um lanchonete. Onde quer que vocês estejam, sempre tem os outdoors na cidade. Sempre tem um livro do ano passado para pesquisar, para olhar. Tem os jogos na internet que facilitam muito. Então, como é que a gente vai aprender a ler? Como é que a gente vai aprender a escrever? Quando a gente lê, quando a gente pratica, a partir do momento que a gente está sempre treinando. Quando a gente não pratica, quando a gente não exercita, infelizmente a gente não consegue aprender. Porque leitura e escrita é prática diária. Tá, gente? Então, reforcem com os professores o estudo das palavras com o NEH, para que vocês compreendam essa formação dessas palavras. E espero que hoje a gente possa ter aprendido, contribuído um pouco com vocês. Agora, fiquem atentos às orientações que os professores estão dando nas aulas. Lembrem dos assuntos que vocês assistiram na aula. Anotem, perguntem aos professores. Olha a professora, olha a professor. Eu vi na aula da Pronad, lá no canal da TV, que estava estudando o NEH. Eu queria também aprender, eu queria também fazer atividades, realizar leituras. Entrem em contato com o professor de vocês, para que a gente possa fazer essa ponte, tá bom? Um grande abraço, gente. E até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo.